O prefeito Ortiz Júnior e a deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL, anunciaram na tarde de ontem que a cidade de Taubaté terá uma escola cívico-militar a partir de fevereiro de 2020. No anúncio feito durante vídeo publicado ao vivo na internet, a parlamentar diz que fez a proposta para o prefeito há cerca de um mês e que ele rapidamente aceitou o convite. O prefeito afirmou que a escola irá funcionar no prédio da antiga ETEC, construído há cerca de dois anos e que ficou livre recentemente. O espaço passou por reformas e deve estar completamente pronto até 3 de fevereiro, quando é previsto o início das aulas. Segundo Ortiz, o município já atua na contratação dos profissionais que devem atuar na unidade. Para discutir e apresentar o modelo de educação das escolas cívico-militares, deve ser realizado um simpósio no dia 28 de setembro. O encontro deve contar com a presença de representantes do Ministério da Educação, secretários, deputados e prefeitos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto